Depois de uma sessão de menos de duas horas, o prefeito de Valparaíso foi caçado. Apesar de ter a maioria na Câmara, oito dos onze vereadores votaram pela caçação. Foram duas denúncias em menos de seis meses. Ambas acusavam Rony Ferraresi do PV de crime de responsabilidade. Em setembro do ano passado, ele foi isento da primeira, mas desta vez teve o mandato caçado pela Câmara de Vereadores de Valparaíso. Eu acho que nenhum município gostaria que isso acontecesse, porque é um atraso para a cidade. Mas perante as denúncias, perante o áudio que a gente ouviu, os vereadores chegaram a essa conclusão que deveria tomar essa posição. As denúncias partiram do ex-secretário municipal da indústria e comércio, Edson Jardim Rosa, que gravou conversas entre ele, Rony e o chefe de gabinete, Gustavo Tonani. Durante a gravação, vantagens são oferecidas a Rosa, caso ele aceite participar de um suposto esquema de corrupção. Você comentou com o pastor há um tempo atrás, a respeito da minha firma, que seria interessante eu estar trabalhando para a prefeitura. Comentei e comentei com o senhor. Eu não quero fazer isso. Eu não quero porque ele vai dar uma colocação. Eu sou que você está me chamando, você pode estar coordenando. Foi um trabalho de aproximadamente três meses de investigações. Uma comissão processual foi formada e deu parecer favorável às denúncias. Apesar de três votos contrários, oito vereadores acompanharam o relatório final da comissão e votaram a favor da cassação do mandato de Rony Ferraresi. Ouvimos as testemunhas, ouvimos o denunciado e até então chegamos no bom senso, num acordo que não tinha solução de ter o voto favorável à cassação dele. Tivemos acesso ao laudo pericial que confirma a veracidade das gravações. No documento, a perícia conclui haver correspondência entre os áudios e os textos da denúncia. Rony ainda não sabe se vai recorrer da decisão. Ele recebeu nossa equipe em casa e contestou o resultado do laudo e também argumenta o relatório final da comissão parlamentar. Não que eu critique o relator. É que existem contradições dentro do próprio relatório final e quanto ao laudo do perito, o mesmo em momento algum afirma que as falas ditas e transcritas são proferidas a meu respeito. Fico triste, entretanto não estou de nenhuma forma abalada. É uma coisa que nós passamos pelo momento também do nosso país. O vice-prefeito Lúcio Santo de Lima, do PMDB, deve assumir o cargo, mas ainda não há data para posse.